A UEFA rejeitou a proposta da cidade de Munique para iluminar o estádio onde decorreu Alemanha-Hungria com as cores da bandeira LGBTI. A ideia era protestar, e bem, contra uma lei húngara considerada discriminatória. Mas a UEFA justificou-se dizendo ser uma organização politicamente neutra. Nuno Melo, o nosso comentador para os assuntos LGBTI, sabes que começou no A, já se manifestou. Com certeza que manifestei. Isto é mais um reflexo das aulas de cidadania e da influência da Fernanda Câncio. Querem pôr o arco-íris em todo o lado. Já agora, em vez de passar o índio de Portugal e de outros países antes dos jogos, passava o índio do AMCA e mudava o nome de Valsa Danubio Azul para Danubio Arco-Íris para ser mais inclusivo. É tudo muito bonito, mas há uma coisa que não se lembraram. É que o arco-íris é ofensivo para os daltónicos. Essa é que é essa. Se querem ser inclusivos, pintem o mundo a preto e branco. É preciso do peito. O pequeno Noah teve a alta do hospital e quis voltar para casa sozinho a pé, mas acabou por apanhar boleia dos pais com a Tânia Laranja da CMTV a correr atrás do carro. Quem não achou graça nenhuma ao protagonismo que a criança teve durante tantos dias na comunicação social foi o Marco Paulo. Pronto, Noah. Já chamaste a atenção. Agora, se não te importas, ficas sossegado um bocadinho para as pessoas poderem voltar a concentrar-se no meu programa, ok? Eu também tinha umas lindas galochas aos dois anos. A Amália adorava as minhas galochas. Aliás, ela adorava tudo em mim. Eu já vos disse que um dia a própria Nossa Senhora me apareceu só para me pedir um autógrafo. O Portugalex sabe que António Costa já terá sondado o pequeno Noah para substituir Eduardo Cabrita no Ministério da Administração Interna. E que a TVI também quer aproveitar a fama da criança, tendo-o convidado a ele e ao cão para apresentarem a próxima edição do Big Brother. E agora uma notícia de última hora. A nova variante de Maria Leal, chamada Gelado de Verão, poderá já ser dominante no nosso país. Ultrapassando mesmo, a variante vai que o verão chegou. Vamos ouvir as explicações do epidemiologista Pedro Simas. Bem, eu sou ontem-me sobre natureza. Mas realmente, esta nova variante parece ser ainda mais contagiosa que a anterior. O meu conselho para as pessoas é que usem tampões de ouvidos e não abram links que os amigos lhe enviam por WhatsApp. Se sobrevivemos àquela variante da Maria Leal, vestida de fada, a cantar ao corona, não te queres ver mais, devemos sobreviver a esta. Mas eu sou, lá está, a última missa por natureza. Lá está, agora. E depois desta mensagem de esperança, já só falta a ficha técnica. Porto Calex, com Manoel Marques, António Machado, tens os patins e castanheiros, órgãos positivos, altercentes, em caso de dúvida ou sejam sintomas, consulte o médico ou farmacêutico... e depois desta mensagem de esperança. E depois da mensagem de esperança, já só falta a ficha técnica. O que é isso?